Pois é gente, ontem nós falamos aí, mostramos várias consequências infelizmente ruins aí da chuva que cai sobre a nossa região, inclusive nós falamos sobre o acesso ao novo shopping aqui da cidade está precisando de uma atenção maior aí por parte da Prefeitura de Teixeira de Freitas Hoje é um outro problema também que se agrava com as chuvas eu estou falando do terminal urbano de ônibus aqui em Teixeira de Freitas se é que dá para a gente chamar aquilo ali de terminal urbano que é uma rodoviária antiga, improvisada, onde os ônibus saem dali para os bairros de Teixeira de Freitas o certo é que pegar ônibus ali todos os dias realmente é um sofrimento só vamos ver o que a nossa reportagem identificou lá no terminal urbano aqui da cidade quando chove na cidade, ruas e casas ficam alagadas em determinados pontos o medo da insegurança é geral neste momento mas não somente de quem tem que transitar em meio a água turva que esconde o perigo mas também de quem precisa do transporte público em 2012 exibimos uma reportagem que mostrava o teto da rodoviária que quase desabou no momento foi preciso improvisar para que os trabalhos fossem feitos esse ano já estivemos aqui só de bota para não molhar os pés aqui na rodoviária velha como é conhecido o terminal de ônibus coletivo que fica aqui no centro da cidade em Teixeira de Freitas e quem vem pegar o ônibus coletivo aqui é preciso ficar bastante atento para não se molhar embaixo da cobertura voltamos e nada mudou o teto do abrigo onde a população espera o coletivo está de dar medo todo deteriorado, descascando além disso, são fios soltos, ferrugem e a sensação é mesmo de insegurança encontramos Maria de Fátima que precisa pegar o transporte público todos os dias para ir e vir aqui em Teixeira de Freitas é sempre alagado, goteira, o teto está caindo e não tem como sentar nos bancos porque estão molhados as pessoas tem que enxugar para sentar a senhora tem medo de ficar aqui? com certeza porque se tiver tempestade, raio, tudo furado de aço, é muito perigoso José de Sena, que é cobrador de loja precisa usar o transporte público a toda hora, todos os dias assim como o resto da população ele fica indignado as pessoas tem que ficar aqui de baixo a quadro por causa da chuva quando você sai aqui para pegar o ônibus você se molha todo porque as telhas são tudo furadas enfim, é uma bagunça Dona Maria Eli sente dores nas pernas dificilmente ela encontra bancos para esperar os ônibus porque são poucos e quando tem, nesse tempo de chuva estão molhados, geralmente esse molhaceiro, parecendo que a gente está no tempo porque molha tudo às vezes eu não aguento ficar muito tempo em pé porque eu tenho problema nas pernas e na coluna mas não acho um lugar para sentar isso aqui devia ser mais organizado porque é o centro da cidade para entrar no ônibus as pessoas ainda se molham porque a cobertura não é adequada o chão está cheio de falhas que podem causar quedas e muitas vezes o passageiro precisa pisar em poças de água para subir no ônibus coletivo conversamos com o secretário de obras do município sobre a situação do terminal urbano ao longo das administrações anteriores nunca se tomou qualquer tipo de providência e eu diria que ali tem uma situação até de muita ilegalidade em relação a permissão do uso dos pontos comerciais e tal e o que essa prefeitura agora, esse mandato agora pode fazer em relação a isso? como é que ele pode arrumar essa casa? nós estamos fazendo uns levantamentos para avaliar e verificar qual é a real situação ali dos blocos quem que tem permissão, quem que não tem porque a maioria ali se diz dono tem muita gente lá que diz que comprou que tem escritura que é dono é isso e aquilo com relação a questão de permissão a gente sabe se tem permissão não estão sequer pagando as taxas que tinham que pagar então nós estamos levantando isso junto com a secretaria de administração e ao mesmo tempo estamos pedindo para fazer elaborar um projeto nessa questão da infraestrutura de avaliar isso já também tivemos gestões junto à empresa de coletivos urbanos no sentido de que ele viabilizar inclusive a estação de transbordo ele até nos pediu e nós estamos providenciando a instalação de um ponto de energia que ele vai estar instalando um mecanismo onde o cidadão ele está lá no Nova América por exemplo chega no terminal urbano ele só passa o cartão se ele for polícia guimarães ele não vai mais pagar uma segunda passagem isso está já bastante adiantado essa discussão mas assim com a infraestrutura nós estamos levantando a situação real ali de todos os pontos comerciais para fazermos uma análise e ao mesmo tempo elaborar um projeto para revitalizar o terminal e tornar o terminal assim mais aprazível e mais com a logística operacional mais adequada estou colocando a equipe técnica para estar avaliando isso porque por exemplo as madeiras ali são madeiras de lei muito fortes não tem na nossa análise inicial não tem tanto esse risco o telhado é um telhado leve não é um telhado pesado o tipo de telhão que tem lá que é de telhão de calha é óbvio que está com problemas nós inclusive passamos na elaboração do projeto de reforma tem a questão orçamentária também presente que você não tem apontado uma reforma do terminal precisa de estar mas assim diante da situação grave a gente tem que viabilizar a forma de estar resolvendo isso estamos sensíveis a situação inclusive com a questão ali no entorno da própria rodoviária na questão da mobilidade urbana e da acessibilidade que é uma coisa que nós estamos inclusive devendo que estamos também na fase de elaboração de projeto o próprio ministério público está preocupado e está nos cobrando uma agilidade nessa questão da mobilidade urbana e estamos tomando uma série de providências na remoção de ambulantes inclusive na própria rodoviária que tem muitos robôs impedindo até a própria mobilidade do cidadão em acessar o transporte coletivo está começando a ficar já constrangedor toda essa história porque a gente não vê na prática coisas efetivas de novo a prefeitura vem com a mesma história de projetos como ontem de novo é citado que não tem o orçamento ou seja não foi feito um planejamento de dinheiro para se gastar no terminal urbano de Teixeira de Freitas de novo eu aqui vou falar que esse problema não acontece de agora isso é um problema antigo mas é um problema do prefeito atual é um problema do prefeito João Bosco que precisa ser resolvido como vai se resolver é ele que tem que apresentar para a gente né a população e mais uma vez vai terminar 2014 pelo que a gente entendeu ali e só para o ano que vem se fizerem o orçamento porque se não corre o risco de ir nas chuvas de novembro do ano que vem nós aqui da TV Subaí a gente vai estar falando de novo sobre problemas na chamada rodoviária velha aqui de Teixeira de Freitas infelizmente a gente tem que perguntar até quando vai ficar nessa situação não precisa ser técnico não precisa ser engenheiro você bate o olho naquela estrutura ali do terminal urbano de Teixeira de Freitas quem pega ônibus aqui sabe muito mais disso que ali está precisando de uma atenção melhor Teixeira de Freitas a cidade mais populosa do extremo sul da Bahia uma das mais importantes da Bahia que tem 417 municípios é assim vergonhoso o terminal urbano chamar aquilo de terminal urbano aqui da cidade é vergonhoso no mínimo vergonhoso as pessoas que milhares de pessoas pegam ônibus ali todos os dias que precisam do ônibus para ir para o trabalho para ir para a escola para se locomover na cidade e não se vê uma devida atenção outra coisa que nós já chamamos atenção dentro dessa situação do transporte urbano é com relação aos abrigos atenção prefeitura período de chuva é uma lástima muitos pontos estão sem abrigos para as pessoas ficarem chuva é problema quando tem sol o pessoal fica lá torrando no sol também quando tem sol menos mal um pouquinho porque você tem uma árvore ali esconde ali pega uma sombrinha você bota uma sombrinha ali fica ali um pouquinho menos quando está chuva aquele vento danado é muito difícil muito mais difícil de você se proteger então como eu disse ontem vou repetir há coisas que precisam ser repetidas nosso papel de fiscalizador dos poderes públicos enquanto jornalismo decente que a gente faz é de estar cobrando mesmo e eu vou estar dizendo de novo o prefeito João Bosco já está indo para dois anos dois anos do mandato dele e a gente não pode mais ficar só ouvindo enquanto cidadãos mesmo estou não falando jornalista nem nada não mas enquanto cidadãos teixeirense a gente não pode mais aceitar ficar ouvindo a mesma conversa de quase dois anos atrás acho que já está na hora já passou do momento de coisas mais efetivas não dá para ficar com o outdoor estampando como se fosse uma coisa maravilhosa sete quilômetros de asfalto que estão sendo feitos aqui em Teixeira de Freitas sete que não dá nem daqui no Duque daqui no Duque são doze quilômetros quase metade daqui no Duque muito pouco para uma cidade como Teixeira de Freitas e a gente em Teixeira de Freitas e a gente